E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre a vela de ignição Vocês sabiam que a vela de ignição Tanto de um carro ou de uma moto Ela faz troca de calor Ela tem seu grau térmico E como se você sabe Onde fica o código do grau térmico da sua vela Então eu vou explicar agora para vocês entenderem melhor Um pouco melhor Caso vocês forem fazer a substituição Sempre ir pelo código do fabricante O fabricante pede Não sair colocando qualquer tipo de vela E depois danificar o veículo Eu vou mostrar agora Pronto galera O grau térmico da vela Quando vocês forem fazer uma substituição É muito importante Porque a vela também Ela faz troca de calor Porque como ela é um componente Eletrônico E trabalha ali no bloco do motor Que ela fica recebendo todo aquele pico ali De explosão do pistão Então ela também faz a troca de calor Por isso que o corpo dela é de cerâmica E ela faz Tem a função principal também De fazer a troca de calor Vocês estão vendo aqui Essas letrinhas Esses números aqui Que é o código da vela Deixa a câmera focalizar aí Para vocês verem Pronto Está vendo aí F F F5 D ER2 É muito importante Quando vocês forem fazer a substituição Verificar no código O código da vela O grau térmico da vela O grau térmico da vela aqui É o grau 5 Tem uma diferença entre a NGK e a Bosch Essa aqui é a Bosch Porque há uma diferença entre a NGK e a Bosch A NGK Vamos supor que tem lá De 1 a 10 De 1 a 10 Aí o grau térmico da vela lá é 6 Então ela faz a troca de calor Mais rápida O da NGK Quanto mais aumenta Ela faz a troca de calor Mais rápida Já o da Bosch Ao contrário Ao contrário Essa aqui é o grau 5 Então ela faz a troca de calor Mais lenta Ela vai aumentando 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então ela faz a troca de calor Mais lenta Então é muito importante Vocês também Tarem atentos Sobre isso aí O grau térmico da vela Entendeu? Porque Você chega lá Numa auto peça E Me dá uma Um jogo de vela Do Celta Do Prisma 1.0 Aí O cara te dá uma vela Do Prisma 1.4 Né? Ele te dá Uma Do Siena 1.4 1.8 Para você colocar No ninho Lá Então É uma diferença grande Porque Determinado aqui O grau térmico Da vela Entendeu? Olha lá A câmera Focalizou agora Né? Aí ó Então é muito importante Aí galera Vocês saberem Sobre o grau térmico Da vela Do Do veículo De vocês aí Tanto de moto Como carro Entendeu? Caso vocês tenham dúvida Sobre o código Não sabe Né? E acessa lá O site Da MTE Tonso Né? E lá Tem o catálogo De peças E lá Instruir você Em muitas coisas Lá Também Tem o Expo Online Né? Da MTE Tonso Né? Você Assiste a videoaula Lá Faz o cadastro Né? Assiste a videoaula Né? E você No término Do curso Que você escolheu Lá Faz uma Prova Lá Na hora Né? E se você Passar Você recebe O certificado Em casa Beleza? Então fica Essa dica Sobre A vela De ignição O grau Térmico Da vela Né? Também Verifica aqui A distância Do eletrodo Aqui Né? Para o Pino Aqui Então Eu sempre Deixo Assim A minha vela Estou nova Mas Um pouco De desgaste Com certeza Porque Estava funcionando Então Sempre deixo Aqui Uma distância De uma Lâmina Estar reta É o suficiente Você também Não pode Fechar demais Porque Se fechar demais Né? Ela não Vai Não vai Hover o Centelhamento Né? Então Fica essa dica Aí Para todos Vocês Do canal Né? Deixa Aquele like Para ajudar Fortalecer O canal Quem não é Inscrito Se inscreve E até O próximo Vídeo Beleza? Tchau